Além dos assuntos que estavam em pauta, a Assembleia também foi movimentada por assuntos eleitorais. Isso porque o deputado federal Ricardo Barros, que é líder do Partido Progressistas, esteve ontem lá na Assembleia Legislativa aqui do Paraná e falou, é claro, sobre eleições. Barros, que também é líder do governo Bolsonaro na Câmara lá em Brasília, disse que o PP pode acionar a justiça caso Sérgio Moro tenha a candidatura ao Senado homologada aqui no Paraná. Ele ainda relembrou dois processos contra o ex-juiz. Vamos ouvir o que ele disse. O domicílio dele voltou para o Paraná, mas a filiação dele no União Brasil foi feita em São Paulo, lugar onde ele nunca esteve, porque a sua ida para São Paulo foi impugnada. Então, a filiação dele à União Brasil em São Paulo, ela não é válida. Já está impugnada, inclusive, essa filiação dela por pessoas do próprio União Brasil, mas isso só se discutirá depois, se ele for homologado em convenção e pedir rejuízo de candidatura, aí haverá, eventualmente, questionamento sobre a legitimidade da sua condição de ser elegível. Me parece que perdeu a condição quando se filiou fora do domicílio em que pretende disputar, como diz a lei. O PP vai questionar isso na justiça? Pode ser. Isso é uma decisão que o partido só tomará se ele fizer o seu pedido de registro de candidatura. Ele, sendo uma pessoa do mundo jurídico e sabendo que não pode concorrer, talvez não queira forçar a situação. Obrigado pela nossa equipe, Sérgio Moro também se pronunciou aí sobre esse assunto através de nós. Ele considera a declaração de Ricardo Barros irresponsável e diz que não há nenhum problema com a sua candidatura aqui no Paraná. Lembrando que, na semana passada, Sérgio Moro fez um evento, esse aí que você acompanha imagens, para oficializar a pré-candidatura ao Senado aqui pelo Paraná. Claro que a gente espera, né, Riva, as convenções partidárias que começam, inclusive, a partir de hoje. A do União Brasil é lá no finalzinho do mês, quando eles, de fato, vão oficializar as candidaturas. Mas parece que ainda vai ter muitos novos capítulos dessa novela, né? E aí tem uma questão local, né? O líder do governo sempre foi um crítico à Operação Lava Jato e à atuação do Sérgio Moro, e os dois são da mesma região, são da cidade de Maringá. E aí, claro, que tem esse fator local também, essa disputa local.